Fala aí meus amigos fãs de uma jogatina saudável tranquilos Aqui é o Vigia e hoje é dia da gente jogar aquele jogo que todo mundo adora Na verdade todo mundo não, mas pelo menos aí as pessoas que estão acompanhando a série Estão gostando, eu acho Que é o Mother E o negócio é o seguinte, eu tô numa parte aqui que eu tô ferrado da vida Porque esses monstros aqui, eles são muito fortes Vocês viram o nome desse negócio? É Satanás Não é Satanás ato, o bicho é forte pra caramba meu Eu encontrei um urso aí, que ele me matou em uma porrada Vocês tem ideia, o meu personagem mais forte Ó, 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 ó O meu personagem mais forte O Ninten que tem mais HP, tem 239 Tem um urso aí que ele dá dois ataques consecutivos que tiram 111 Dois É muita falta de ética do jogo Então na verdade é assim, eu tô investigando aqui E eu descobri que tem uma cabana pra eu me recuperar Eu tive que ir atrás disso pra... Eu vou ter que arrumar algum jeito de fazer grind Ih, tão soltando fogos, é a alegria da criançada, hein Então... Caramba, cadê? Ó, esse urso aí Eu vou fazer um grind Encontro vocês mais tarde Voltamos Fiz um pouco de grind Aqui agora o Teddy tá no nível 34 Eu subi pra caramba com ele Ó, tá aqui, tá 221 Tá bem predeiro mesmo Vou aproveitar aqui Deixa eu... Usar uma curinha nele E vamos lá, vamos ver Nossa, eu tenho cérebro aqui, cara Vamos ver se agora eu consigo chegar na porcaria da cabana Ó, baita falta de ética Eu acho que a Ana é muito frágil, cara Ela morre muito facilmente Bom Tô aguentando um pouquinho mais agora, né Acabando, caralho Ó, tem até o telefone aqui pra trocar uma ideia com meu pai Ele me depositou 33.465 Aí vocês tiram a ideia de quanto tempo eu fiquei frame grind Vem que com um frame skip isso aí vai rapidão Ah, esse daí eu não preciso dessa informação Tchau O que eu podia ter salvado, né Tiozinho aqui Que recupera tudo Puxa, só foi dar uma fiscalizada aqui Vocês são duas crianças Ninten, por favor, fique comigo Você tá tão quieto aqui Você quer dançar? Você quer dançar? Essa dança tá meio estranha, né Essa dança tá bem estranha Tipo, um atravessa assim o outro Aí você descobre que na verdade a Ana é uma fantasma Uma coisa que eu queria falar pra vocês O pessoal tem feito algumas perguntas que são interessantes de eu responder Com relação a séries, outros jogos e demais E provavelmente eu vou fazer um vídeo respondendo perguntas Então, quem tiver perguntas Faça perguntas nesse vídeo Que aí, conforme for, eu coloco lá Vou fazer uma coletânea separar algumas perguntas E aí Responder, né Ninten? Você gosta de mim? É claro O grande amor da minha vida Estou tão feliz Aí chega o Teddy pra interromper É, por que vocês estão curados? Vamos andando Eita Mas que barulho foi esse? Ah, não fala, cara Vocês só podem estar de brincadeira Ah, não, cara Isso é muita injustiça, senhor jogo Um de dano 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 Ah, não, isso daqui é pra perder no script Só pode Só pode Não tem como ganhar dele Ah, não tem como 646 de dano Dei 3 de dano já, hein Mata o pessoal aí, vai Chegou O Lloyd salvou a gente com o tanque O Lloyd chega, dá um tiro, destrói o robô e salva a gente com o tanque O Lloyd é brother E o Teddy ficava zoando O Lloyd Cadê o Teddy E o Lloyd Não, eu quero levar o Teddy Eu não quero levar o Lloyd Lloyd é legal, salvou a gente Mas ele é muito fraco Não Não tem jeito de vencê-los apenas com força bruta Mas nós podemos trazer a paz de volta para o mundo Eu sei disso Olha, Lloyd Parece que finalmente está na hora de usar o pulco de coragem que você tem Eu posso ser um banana Mas agora é minha vez de lutar Teddy, você pode descansar naquilo sossegado Não 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 quero ir com o Lloyd, cara Eu fiquei um tempão fazendo grind com o Teddy Pra quê? Pra nada Meu 37 Tá, vamos fazer o seguinte Então Senhor Lloyd O senhor vai Cadê o meu anel fácil? Outs, cara E além disso Eu perdi o meu anel fácil Bom, eu preciso passar o bracelete de deusa Tá É O Lloyd vai ter que jogar alguma coisa fora O que ele vai jogar fora? Ah, eu vou jogar esse saco de pulga Que agora eu não usei O Lloyd vai ter que ficar o bracelete aí Tá Aí eu volto aqui É isso mesmo? E agora? Pra onde eu tenho que ir? Não Eu vou voltar lá Pro Pro Brother A sorte é que agora Eu peguei o esquema da caverna Eu vou mostrar pra vocês Como a labirina da caverna Fica fácil Aí eu falo isso Eu chego agora e me perco Primeiro a gente vem aqui Aí a gente sobe Confesso pra vocês Eu tive que pegar um mapa Porque eu tava de muito sorte Aqui desce Desce e pega aqui Vigia Você está cheatando Pois é Críticos Podem me julgar Sinto muito Ó O que que acontece? Ele já morre Por isso que Ela acha bonito Cai morto Aí o Lloyd morre Aí Três milímetros depois Você enfrenta outro cara Tá ficando tenso esse jogo Gente Eu vou ter que pegar a cabaninha lá E fazer mais um monte de grind Já tô vendo Ó Não dá né Você quer saber? Eu não vou nem chegar na cabana Mas pelo menos O labirinto foi mais fácil Mas eu vou parar por aqui Porque já deu tempo Beleza? Seja o que Deus quiser Porque eu já tô vendo Que no próximo episódio Eu tô muito ferrado Então não esqueçam Das perguntas Se quem tiver pergunta Faz pergunta aí Pra gente responder depois A gente No caso eu Beleza? Muito obrigado aí Pela companhia Espero que estejam gostando De ver eu me ferrar aqui Esse episódio foi tenso Até mais Valeu e tchau 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 Tchau